Oi então, eu vou falar hoje sobre o creme Snow White Milk Pack que eu comprei na lojinha da Nya Nya. Ele é um creme clareador, só que eu acho que também depende do tipo de pele. Comigo deu certo, só que não tanto porque eu já sou meio que branca, só que deu certo para as espinhas. Eu estava com umas três aqui, aí eu passei e no dia seguinte deu uma clareada. E o cheirinho dele é muito gostoso, lembra lenço umedecido de bebê, é bem gostosinho. E a textura dele é boa, não tem muita textura de creme, só que quando tu passa na pele dá para perceber que fica meio pesado, só que depois tu lava. Aí tu usa por 20 minutos e depois passa água por cima. Eu vou mostrar na pele, do rosto e do braço, aí fazer uma comparação e depois lá no final do vídeo também tem uma foto que eu tirei na primeira vez que eu usei o produto. Aí eu mostro para vocês como que fica. Então, eu passei agora o creme no rosto, ele já está faz uns três minutinhos e passei aqui no braço. Eu passei em um braço sim e no outro não, aí eu vou mostrar aqui para vocês a diferença de como está. Eu não sei se está dando para ver direito, porque eu estou gravando à noite e, bom, eu não sou experiente em gravar vídeo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Mas, de qualquer maneira, tem foto depois no final do vídeo para mostrar a comparação para vocês. Agora eu vou esperar mais uns minutinhos e depois eu vou lá enxaguar e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Então, voltei, eu esperei uns 20 minutinhos, aí eu fui lá e enxaguei. Eu passei só uma água por cima, assim, em a mão, mas nada muito forte. E a iluminação eu percebi que realmente muda bastante, porque a do banheiro está melhor e deu para perceber mais. E aqui do meu quarto não está muito boa. Só que eu não sei se vocês estão conseguindo perceber a diferença de antes, de como está o meu rosto, só que ele está mais branco, um pouquinho mais branquinho. E aqui o do braço, e, bom, na hora o meu gato que está atrapalhando. Mas o braço ficou assim, espero que dê para ver, né? Mas, então, basicamente o creme é isso. E eu recomendo muito a lojinha da Nya Nya, porque os produtos são a pronta entrega, a vendedora é ótima e esse produto também é excelente. Então, ela sempre vai avisar quando o produto vier, caso vocês queiram. E aí Obrigado.